Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Põe o Balanço Geral! Tá chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitião e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação, vem, 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 ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Comigo mesmo, é isso mesmo, sexta-feira, comigo aqui e você aí. E sexta, que antecede o carnaval, deve ser melhor ainda, não deve? Vem comigo, não me abandone! Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023 e o BG já está no ar! Pra alegria da criançada, é sexta-feira. Essas são imagens ao vivo da nossa câmera da TV Leste, instalada aqui no prédio da emissora. Ué, o que houve lá fora com o céu, hein, ô Lamonier? Fechou! Ué, vai chover? Hã? Tem previsão de chuva? Chove não, rapaz, olha lá, 36 graus de temperatura, tá marcando? Misericórdia, tá quente aí o menino? Umidade relativa do avari entre 47, 96% segundo o clima-tempo? Lamonier, a previsão é de pancada de chuva à tarde e à noite. É, o clima-tempo que falou! Nosso Deus do céu! Onde é que... Olha lá, só tem um lugar pra nós passar, Jarão, aquele espacinho lá, ó. Tá abertinho lá de azul, ó. É, diz o Jarão, que daqui a pouquinho até aquele espacinho vai sumir. Nosso Deus! Pancada de chuva à tarde e à noite. É! Vamos esperar, né, pra refrescar. Vem comigo que tem informação no ar!